Olha, o Moreira vem com informação agora de um caso revoltante. 36 anos tem esse sujeito, que foi preso. O motivo, ele é apontado pela polícia como um criminoso que teria abusado, violentado sexualmente, dos sobrinhos dele. Isso lá em Joinville. Anota, um homem de 36 anos de idade foi preso aqui na cidade de Joinville, suspeito de estuprar três sobrinhos. Um de 10, outro de 13 e outro garoto de 16 anos de idade. De acordo com a polícia civil, que está investigando o crime, os abusos ocorreram durante cinco anos. A polícia conseguiu o mandado de prisão preventiva contra esse tio, que foi detido no final de semana, já se encontra no presídio regional aqui de Joinville. A polícia não revelou detalhes da investigação, que correm em sigilo, é claro, por conta das vítimas, até mesmo para que elas não sejam identificadas. Mas a informação que foi repassada pela DPCAM, a delegacia que toma conta dessa investiga, esse caso, é de que as provas são bem contundentes contra esse homem. elementos que foram comprovados, coletados no decorrer da investigação, dão conta desses abusos aí, né? Um trauma que ficou para esses garotos durante cinco anos, não foi pouco tempo, cinco anos sofrendo nas mãos desse tio, de 36 anos de idade. Agora, é claro, a delegada vai concluir o inquérito e então enquadrar esse homem pelo crime de estupro de vulnerável. Um absurdo, né, que aconteceu aqui na cidade de Joinville e um ótimo, então, trabalho realizado pela polícia, trazendo, então, isso à tona e colocando esse suspeito atrás das grades. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.